Black Friday 2017, vamos falar um pouquinho sobre isso, 10 dicas, roda a vinheta! E aí Então pessoal, mais uma vez estamos na época de Black Friday, tá chegando a hora, tá chegando a hora E a primeira dica que eu tenho pra dizer pra vocês pessoal, número 1 pessoal, número 1, pesquisem desde já Tem páginas aí, acho que é o Zoom, o Zoom é uma delas que ela vai, né, tem aquele gráfico lá de preços Pesquisem, pesquisem desde já, pra vocês sabem se vocês não estão comprando um gato por lebre Uma coisa que é, que é 100 reais, aí eles pegam volta de 150, 170 e vendo por 100 reais, beleza? Isso é a primeira dica pessoal, a Black Friday 2015 não foi tão bacana, a 2016 eu achei legal Comprei coisas baratas, tanto em lojas físicas como em digital Então pessoal, fiquem ligados, é só pesquisar Eu mais ou menos por volta de um mês antes já começo a pesquisar Então é isso pessoal, pesquisem antes da Black Friday já, pra vocês saberem se não estão entrando numa fria, beleza? Dica número 2, impulso pessoal, ah, o impulso, Black Friday, impulso, fiquem ligados pessoal É, não, vai ter tudo, a gente sonha mais com o eletroeletrônico, né, com TV, com videogame, com celular Mas tem de tudo, tem ferro de gomar, tem roupa, sapato, móveis, tem tudo Mas realmente, a gente fica naquela ganância de comprar, não tá, desconto Black Friday, não vai ter mais outra oportunidade Aí vocês vão querer comprar coisa bem, bem, coisas que vocês vão deixar encostado em casa A segunda dica é, não ajam por impulso, só comprem o que realmente vocês necessitam, beleza galera? Que vocês tem vontade de comprar já há muito tempo Essa é a segunda dica, não ajam por impulso Dica número 3 pessoal, dica número 3 Olhem o frete, é pessoal Às vezes eu pego esse celularzinho aqui, tenho até hoje, ó Celularzinho aqui Esse celularzinho aqui, qualquer lugar, é... 100 reais, beleza? Celularzinho das antiga, 100 reais Vamos ver Não, eu vou vender esse celular aqui por 50, tá barato 50 reais, celularzinho aqui, você dá contigo Pra quem não curte muito esse celular, cheio de coisa pra mexer Aí o frete é 100, né? Aí sai mais caro do que se você fosse comprar a vez no normal Sem ser Black Friday, né? Fiquem ligados no frete pessoal A terceira dica, sempre olhem o frete Quando vocês forem ver o preço de algo lá Vocês olhem e simulam, né? Aí vocês logo na simulação vão colocar O frete da casa de vocês, no endereço de vocês E olhem se o frete não tá Porque às vezes, pessoal, eles botam pra gerar no frete, viu? Cuidado! 4 de novembro ou sexta-feira Fiquem ligados, fiquem ligados mesmo No que, pessoal? Quarta dica Sites duvidosos, galera Pessoal, o que vai ter de sites duvidosos? Falando Ah! É... As americanas Submarino É nomes similares Vocês sempre tem que te dar uma olhada Galera, muita gente sabe Mas outras lá, vocês estão voando Viajando na maionese, né? Não... Se tem HTTP em cima Se tem aquele cadeadinho em cima Lá no site, domina no site Isso daí é muito interessante Muito importante E vai ajudar a salvar a vida de vocês Pra não ter dor de cabeça Posterior, viu, pessoal? Fiquem ligados nisso Não vão se alvoroçar Querem comprar logo Ah! Vou comprar Clicou Comprou Digitor Cássou cartão Vai ser uma dor de cabeça Do caramba, pessoal Fiquem ligados nessa dica Quarta dica Cuidado com sites duvidosos, ok? Quinta dica, né, pessoal? A quinta dica é uma dica Que eu posso dizer pra vocês Que a Amazon, né, agora aqui no Brasil Vai voltar pra lascar, né? Aí, querendo se consolidar no país A Amazon E ela vai querer fazer várias promoções E vocês fiquem ligados no site da Amazon Uma dica particular minha Não tô ganhando nada pra isso Nem Amazon, nem submarino, nem nada Sou mais um que tome o dinheiro na Black Friday Com coisas que eu pesquiso muito E vejo se realmente vale a pena pegar Com preços legais Beleza? Beleza! A Amazon tá aqui no Brasil Vai querer se consolidar Fazer promoções aí, né? Não é à toa que ela é famosa Em vários países, né? Número 1 E tentem também pesquisar em outros sites, pessoal Se você vai ver um celular que hoje tá R$2.000 E na Black Friday tá uns R$500 Que é 50%, pessoal Não caiu nessa, não Se tem um desconto bacana É o seguinte Pesquisa em mais de um lugar Deixem lá o seu notebookzinho carregado O seu computador O seu celular Chama a sua mãe Sua tia Sua mãe Sua esposa Sua namorada Pra pesquisar bem rapidinho ali Porque às vezes a promoção tem um ciclo, né? Esse ciclo de promoção Você às vezes apertou F5 Pra atualizar a promoção já Fiquem ligados Nessa quinta dica, beleza, galera? Não esqueçam, viu? Pesquisem bem nos sites Nos sites, sites e sites Sites e sites Amazon Submarino Americanas Shopping Vários sites Pesquisem bem direitinho Chame alguém pra pesquisar com você É só correr pro abraço, pessoal É só correr pro abraço E ser feliz E uma dica pra galera Que é dos games, né? Você vai ver um jogo Ali de 100 reais De 150 reais A galera que é do videogame A turma do videogame A turma dos games Steam É... É... Playstation Nintendo Xbox Tem uns jogos aí Que vai estar havendo Mas também vai ter promoções Sempre que tem Que é direto dos Estados Unidos Promoções SM, pessoal Vai ser bastante interessante Fiquem ligados Vocês antes de comprar Alguma coisa na internet Vejam direto na fonte Vocês vão lá na PSM Na live Dá uma olhada Nas promoções Que vão ter lá Que com certeza Ano passado, ó Foi maravilha E esse ano Vai ser também Fiquem ligados, viu? Compre já os seus cartõezinhos, né? Se você não tem O cartão de crédito Do seu pai Da sua mãe Ou você mesmo não gosta Tem medo Compre um cartãozinho De 250 reais Ou de 100 reais E parte pra abraço também Essa é mais uma dica A sexta dica, né? Dá uma olhada Na galera gamer aí Galera, fica ligada Nessas dicas Sétima dica, pessoal É uma dica que serve pra você Em toda a sua vida Não é só Toda a sua vida A sétima dica É a seguinte, pessoal Comprar à vista Eu sei que comprar à vista É melhor, é, pessoal Mas na Black Friday É melhor ainda E no boleto Ainda tem Enfim, pessoal A vista Se você tiver condições Ali um dinheiro Guardado Compre à vista, pessoal Que vai valer muito a pena Vai ser bacana Vai ser show De bola Você vai ter um descontinho A mais O dinheiro A mais No seu bolso No final de ano Não é isso É isso Então, pessoal Essa é a sétima dica Oitava dica É uma das dicas mais Que eu gosto de falar, pessoal Porque, infelizmente, a gente está Em um país que a galera Eu não vou entrar em política Com a galera Que gosta de enrolar De enganar É bonito você ser o malandro Você sair na frente Você está passando a perna nos outros Isso pra mim não cola Vocês deem uma olhada Pesquise em sites No site da Black Friday São verdadeiramente os sites Que estão comprometidos Com a Black Friday Tenha cuidado com esses sites similares Tenha cuidado, pessoal O momento de Você sair ganhando Alguns trocados Algum dinheirinho Pra você poder comprar outra coisa Agora no final do ano Natal Logo depois da Black Friday E você pega E tem uma dor de cabeça Que você compra as coisas E não chega É descontado do seu cartão Deus me livre De até clonar o cartão de vocês Fiquem ligados Fiquem ligados Pelo amor de Deus Não se deixem ser enganados Pela sina de comprar uma coisa barata Vai ter desconto, pessoal Mas se você ver uma coisa Que é mil reais Por cem duzentos Pessoal Pelo amor de Deus, pessoal Vamos usar a cabeça Não se deixem ser enganados Não vão cair nessa, galera Uma dica particular minha, pessoal O que a galera fica muito pensando É a nona dica Essa é a nona dica É o que, pessoal? A maioria das coisas que vão ter em lojas físicas Elas vão ter promoções Ano passado o tempo Comprei um guarda-roupa Pro quarto do meu filho Que era mil reais Muito tempo O pacarava esse guarda-roupa Ele na Black Friday Ele estava de quatrocentos Quatrocentos reais Um guarda-roupa de mil Estava de quatrocentos Esse guarda-roupa Ele não era só um mostruário Tinha lá O depósito Bonitinho, beleza Mas, pessoal O produto Um modelo de um guarda-roupa novo Um console mais top de linha Um home theater O que for de eletroeletrônico Celular Tudo que for top de linha Que o lançamento foi agora Um novo modelo Ponto de estoque, pessoal Eu acho pouquíssimo provável Ter promoção Se for dez por cento Olhe lá E se não for à vista, né? Isso é o ano todo Agora, se for uma queima de estoque Ah, meu amigo Aí tem Mas aí você tem que estar ligado Você tem que estar ligado também É o que eu digo Nenhuma das dicas do Sincero aqui, né? Vocês peguem Olhem Desde Desde já Desde já Vocês olham o que é que vale a pena mesmo Pesquisam O que precisava Foi ali na loja tal Um gelágua Foi Semana passada Ainda está de 500 Mulher, tu vai lá na loja Depois dá uma olhada O que é que está o gelágua Ah, mulher Está a promoção lá 450 Aí, pá Você vai na Black Friday Na Black Friday Você chega lá Está 290 Por aí Ah, aí sim Mais produtos novos Volto a repetir TV ponta TV Esses Galaxy S8 Esses Iphone Esses TV 4K Que foram lançadas agora Na metade do ano Infelizmente, pessoal Se tiver um desconto de 10% O KINZ é muito E olha lá Se não for a vista Essa é uma das dicas, né? Não queiram também Comprar Coisas Exobertantemente Stop de linha Por um preço irrisório Que não vai acontecer Então Chegamos ao final A décima dica, pessoal Mas Eu vou dizer pra vocês, pessoal Essa décima dica É mais um desejo De boas compras Boas festas Fim de ano Black Friday Dia 24 de outubro E Cuidado pra vocês Não se empolgarem Não ter um fim de ano triste Não se endividar Ficar com dívida Até o pescoço Começar o ano de 2018 E já endividado Compre o que realmente Vocês paqueraram o ano todo Coisas que vocês acham Que vão usar Um celular Um tênis Um videogame Um jogo Uma roupa Um guarda-roupa novo Um rack Enfim Enfim, pessoal Só quero desejar pra vocês Aqui boas compras Fiquem ligados E A dica que eu posso dar Por última décima, né? É os horários, pessoal Os horários é o seguinte A Black Friday não começa no dia 24 Começa um dia antes É isso mesmo, pessoal Quinta-feira Por volta de 6 a 8 horas da noite Já começam algumas promoções E essas promoções De coisas mais legais Assim, elas acabam Eu vou desejar pra vocês aí Boas compras E a décima dica é Black Friday Começa um dia antes Por volta de 8 horas da noite, pessoal E Nas últimas horas da Black Friday Também eles botam pra queimar o resto Então, pessoal Essas foram as dicas, galera Se vocês gostaram do conteúdo Compartilha Deixa um like Ajuda o canal a crescer Beleza, pessoal? Aqui é o Júlio Do canal Sincero Game Desejando pra todos vocês Boas compras na Black Friday Sejam felizes Vamos se divertir Boas compras pra todos vocês Fiquem com Deus Fui, valeu, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau